Olá meus amigos do YouTube, muito bom dia! Bom pessoal, hoje eu estou aqui na concessionária Honda e eu vou mostrar para vocês aqui uma grande novidade aliás, uma bela novidade a Honda está com um novo lançamento a SH150 galera, olha só que moto linda! ela tem uma aparência um pouco parecida com a Bis mas eu achei ela um pouco mais robusta e eu gostei muito, eu achei uma moto muito linda tipo assim, uma moto indicada para a cidade acredito que deve ter um consumo bem pouco pouco o consumo dela, talvez ela deve ser tão econômico quanto a Bis mas é o seguinte, eu vou falar com um dos vendedores aqui e ele vai falar um pouquinho sobre essa moto para vocês e depois eu passo um detalhe diretamente que mostra no vídeo como é o seu nome mesmo? Romulo Romulo, por gentileza, o que você pode falar para a gente em relação a essa moto aqui para o pessoal aí do YouTube? essa moto é uma moto SH150 ela é um modelo que tem um consumo em média entre 45 a 50 litros ela tem carregador de celular ela é uma moto que tem o ABS então vamos mostrar o carregador de celular pessoal vamos mostrar para o pessoal deixa eu passar para cá para mostrar o carregador de celular aqui tem a tomada 12 volts olha que maravilha você pode estar carregando o celular GPS, essas coisas assim GPS, essas coisas ela tem um painel digital e tem um painel analógico também nossa, que lindo tem a tecla Indie Stop que é a economia de combustível e emissão de gases e poluentes essa tecla aqui, como é o esquema para usar ela? você pode acionar ela desativar ou não assim que o motor estiver ligado estiver aquecido quando você parar no semáforo até conversar com um amigo ela por 3 segundos ela parada, ela vai desligar ah, que legal assim que você se despedir o sinal abriu é só acelerar que ela vai embora ela liga automaticamente automaticamente rapaz, com o preço do combustível isso é uma maravilha, né? uma maravilha ela tem faróis de LED ah, deixa eu mostrar para o pessoal aqui ela tem faróis de LED ela veio para revolucionar mesmo ela vem com ABS e com freio a disco e aro 16 já vem com ABS ABS e freio a disco cara, que maravilha é tudo de bom mesmo você também tem um compartimento achou, mas estava o pessoal o compartimento aqui olha só um compartimento bem grandinho bem grande colocar o capacete tem uma churrasqueira você pode colocar um baú externo também ah, isso aqui hoje moto que não tem isso aqui não adianta não adianta porque todo mundo quer ter um baúzinho aqui para carregar as outras coisas interessante ela não tem chave não? ela é só no controle me fala essa ela não tem chave aqui no sistema dela ela não tem chave ela é só no controle então acionou o controle aí acionou o controle 7.9 dá para rodar muita coisa não dá? dá para rodar muita coisa tá claro você disse que ela faz em média 45 a 50mm 45 cara, dá para rodar a Brasília todinha aqui inteiro e ainda sobra e com conforto né eu gostei também uma outra coisa que eu achei muito legal nela é esse escapamento eu queria até colocar um desse na minha vamos colocar vamos colocar que maravilha e quanto ao pneu também parece que ele é um pouquinho mais largo né ele é mais largo parece conforto maior no ar 16 ele ganhou um paralama para não estar sujando não estar sujando o motor da moto então cuidado que a Honda sempre tem com os detalhes é verdade para estar inovando sempre inovando ah, uma pergunta que eu quero fazer que eu olhei assim eu não vi e talvez seja o que eu estou pensando a transmissão dela é por corrente ou é eixo? ou é por linha? não, a transmissão dela é por correia é por correia é por correia eu não vi o que eu olhei e não vi eu não vi a corrente não tem nada é por correia ah, que legal não tem aquela sujeira não tem aquela sujeira todinha então vai ter bastante economia até isso até na hora de lavar sua mão maravilha eu acho que e o banco também a qualidade do banco é muito tem o passageiro bem escondidinho um design bem elegante para estar escondendo o passageiro e outra coisa olha que tem uma base uma base muito legal para não escorregar o pé muito bom maravilha olha eu vou falar para você eu gostei da moto eu gostei da moto e agora nós podemos fazer uma coisa melhor quem tiver interessado em conseguir uma moto dessa daqui como que ele faz? para poder chegar na Ceilândia aqui no Distrito Federal aqui fica na aqui na aqui na QNN12 na Polux da QNN12 perto da caixa econômica e perto da feira permanente ai pessoal você que é aqui de Brasília estiver interessado em pegar uma moto econômica linda é... e aliás com a tecnologia bem avançada né? não perca a oportunidade né? venha para a Polux venha para a Polux e olha o atendimento aqui é maravilhoso eu sou cliente aqui já de muito tempo e... sempre o atendimento é ótimo ô amigão muito obrigado ai obrigado a você pelo seu tempo e boas-vindas agora eu vou dar uma geral mostrar para o pessoal aqui a moto eles devem estar curiosos para ver ela olha temos ela no azul esse azul é muito lindo é... além de ser um azul bem brilhante né? e temos também ela na cor... isso aqui é um cinza cinza né? cinza com a cor é... cinza com preto né? pode se dizer assim lindo, 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 lindo então é isso aí pessoal Ronaldo Motovlog diretamente de Brasília Brasil para o mundo